Mas dame-lhe com o First Person. Se não queres... Se não queres First Person... Ah, já não consegui mandar o quarto tiro. Mas bem, isto é no Atari. Não é? Pode ser, sim, marca aí. Já marquei. 3, 2, 1, sai. Pode ser baixo, acho. Foi? Sim. Ok, tenho que melhorar isto. All Might. O que é o All Might? Tenho o microfone mutado. Tenho que fazer aqui... Update à drive. Vou ao satélite. F***. Não estou sozinho no satélite. Não está sozinho? Não. Não movas, não movas. Ah, estou com dois aqui. Estou com dois. F***, m****r. F***. Cuidado atrás de ti, atrás de ti, atrás de ti. Trash de ti. Save me. Thank you. Por acaso esse atrás de ti ajudou. Ajudou como? Eu não estava a vê-lo. Ah? Quem é que está aqui? Quem é o All Might? Estou à frente, João. Estou à frente. Sabe? Tinha a pinhar uma árvore. Ah, se... Se vires... As cenas procurar, avisa-me. Acho que aqui é o Bandages. Aí tem alguma coisa. Tem aqui. Uma Tommy Gun. É melhor que nada. O Bandages. Onde? Ah, é. Estás a falar do All Might e quem entrou no Discord? Foi? Uhum. Se calhar o David. Mas é possível. Por isso é que eu estou a ouvir. Mandaste-lhe o link? Sim. Então deve ser eu. Ok. Não tenho mais bandages. Viste tudo no telhado? E lá em cima? Foste lá em cima todo. Ui. Ok. Viste nas casas aqui à direita? Merda. Está aqui outro. Estou aí. Estou aí. Estou aí. Estou aí. Estou aí. Estou aí. Está aqui ao pé de mim. Mesmo em cima de mim. Ei, caralho. Eu disse. Eu sei, mas eu apareci e comecei a disparar o gajo. Eu carregoi para dispará-lo em um tiro das trombas. Foi isso que aconteceu. Estou aí. Estou aí. Estou aí. Estou aí. Estou aí. Mas eu não sei escrever. Ou não estava a saber. Não estava a saber. A L L M I G H T Y. Acho eu. Estou aí. Faltam-me um T. David. Não te ouio-se. Estou aí. Configurações. Estou aí. Estou aqui. 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 Oi? Deixa para o rei, estou a dar revolta. É um jogo, João? Estou. Não. Tens que dar revolta, tens que sair. Ah não? Ok, peraí. Ai que caralho, isto está a giro. Não. 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 menos de dois, tem. Tem uma... uma UZ. Ah, vem mais aqui em cima? Não tem ideia de isso. Oh. Vamos ao outro lado do telhado? Caralho! Onde é que tu estás? Não sei onde é que tu foste. Eu disse para o outro lado do telhado. Eu disse para o outro lado do telhado. Não disseste nada? Pois, disseste e foste. Claro. Não te comunicas, não comunicas, não comunicas. Tens um francês. Beleza. Toma uma drink também. Se o pessoal não comunica, não comunica, não comunica, pá. Tente andar a salvar, João. Man, tu não dizes nada para onde é que vais, queres que eu adivinhe. Eu costumei sempre estar ali. Está bem, mas não te custa dizer que vou descer. Agora ouvi-te qualquer coisa. Muito bem. Para isso, Lord. Aleluia. Vamos descer agora por aqui? Eu vou ao armazém. Não ao armazém, não. Você está bêbado o caralho e depois eu te aturo. Foda-se. Vou descer por aqui. Eu queria dizer isto. Ah, para o caralho. Foda-se. Tenho de capturar tolos. João, eu é que tenho de te salvar. Ah, blá blá blá. Usque a chaqueta. Mano, eu não sabia que já tinha uma conta na porra do Discord. Sério? Ah, vou tentar entrar com outros. Sério? Quando eu tenho que fazer aquilo, primeiro não dá no PC. Estou aqui. Não dá aí, porquê? Não sei porquê. O browser não me está a deixar. Deve ser por causa de estar na Agile. Ah, mas... Entro no Agile e entro no Discord. Sem problemas. Na Agile ou no Visitor? Na Agile. Depois eu mesmo na Agile... O Discord web consigo, na boa. Sem problemas. Não sei. Não sei. Não entendo. Não entendo? Não entendo. Não entendo. Vou dar a luta lá em baixo. Estás a dar a luta cá em cima, não é? Sim. Já dei a luta cá em cima. Não entendo. Isto tem que um gajo te salvar, João. Isto não dá para onde é. Oh, foda-se. Já te disse. Tu não dizes para onde é que vais. Eu não sou adivinho. Não sou bruxo. Adivinho? O gajo mata-te. E a culpa é minha. Nem disparaste um tiro contra ele. Eu disse. Vou ao outro lado do mapa. Do... 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 Lolh. tá bem. Mas tu nem um tiro de... Blá blá blá. Que treta. Quero fazer a tropa? Tropa não. Não. Tenho... ...tenho Red Otter, se precisares. Eu já tenho um mapa lá onde que eu fiz parte. Acho que não. Eu já acho que não Vou aproveitar Como é que estamos de mapa? Não sei, aqui ainda não vi Aqui não há nada, estás vendo? Estás vendo? Não consigo Que armas tens? Tenho uma shot e uma skps Tcmirolo 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 Ah merda Tcmirolo 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 Tcmirololo Eu tenho irmãos não, vai. E tu? Não sei. Porquê? Ele não está a trabalhar. Ele não, este jogo não o tem. Tens aqui um Backpack nível 2. Já tenho o nível 3. Ótimo, é que eu tinha aqui o nível 3 e eu apanhei-o e ia chegar com o meu nível 2, por isso. Aqui não tem nada. Oh merda, porquê que eu caí aqui? Marta, Marta. Estamos vendo Marta. Estamos vendo. Deixa-me cá ver. Queres ir prédios? Queres ir ao jogo? O que é que queres? O que quiseres, buscar aqui. Ela dá essa volta aqui, certo? O que é que, está escrito? Não conseguí. Tem o lado que é. Não consegui. Então é assim. Tá mais passando que isso, mais, quer dizer, muito isso, muito bom. Tu não precisas de sites, não é? Preciso. Se tiveres, quero. Aqui em baixo. Até aqui em baixo, perto da porta. Mas estávamos a perguntar para o meu irmão porquê? Eu me lembro. Mas se ele é suposto estar trabalhando, percebe? Não. Não? Ele estava fazendo manhãs? Está. Não sabia. Daí... Que tal eu tenho um canal aqui? Ou um grupo ou um... Mas a Sonic está aqui. Da Comunidade Gamer. Comunidade Gamer? Sim, do Facebook. Uma coisa que tu estás inscrito. No Discord do Tester. É preciso. Seu bode é fixe. Os prédios do outro lado. Seu bode é fixe. Seu bode é fixe. Sim. O que é que ele vem no meu santoiro. Sim, o meu mar. Deixa que é uma música. Cloudinho. Uma capa no telhado. Uma capa no telhado. Uma capa no telhado. É uma capa no telhado. Uma capa no telhado. Não compara antes de escutar. Não. Seguindo 12 milhados. Passa no telhado. A campo no telhado. O que é isso? A campo no telhado é muito fácil. O que é? O que é isso? Vamos lá. Entraste na minha casa? Não. Ficou sem... Foste aqui aos prédios em frente? Não, só fui aquele em que estava. Ficou sem. Ficou sem. Não, só aqui, quase virar vunete, solta-se, não sei que me encontrou uma arma direita Tires na school Old school? Parecia-me Opa, não sei se é de mandar vir no Super Mario Odyssey de onde? Qual são as opções? A VOTA, não manda vir a VOTA, não manda vir a VOTA, não manda vir a VOTA da gaming replay Opa, da gaming replay eu sei que recebo no dia, mas da parte tem os de chapéus em mim Olha lá, tu usas chapéus? Mas é um colecionável é da Fiche É um chapéu do Mario, estás a brincar Estás a brincar? Já ouvem Onde é que estás? Onde é que estás? Onde é que estás? Sabe que estás, já te abrou Bem afterwards Onde é que estás? À parte do Mario Odyssey de verdade Há um parça de 60 a 3 Carro O que é o verde no mapa? És tu Parado Verde? Se calhar sou Mas o de João se calhar sou eu Verde Mas sei na meia redonda com uma seta no meio Parecia Ouro hoje é amarelo ou branco Olha lá o que é que é Se ele não me deu as coisas é suposto ser branco Bom, então O que vocês andam aqui a fazer? Fui jantar, estou a fazer Estou a fazer ADT Estou a fazer ADT Estou a fazer ADT Não, estou a ouvir O Araújo e o Barat Estou a fazer ADT Estou a fazer ADT Tens aqui um Scope x4 Exato Já tenho Já tenho Já tenho Já tenho E o Cordinho já está Já Temos que nos esperamos ser Não, eu vou a Chicago Não falta Não falta Não falta É isso Para quem entra há Finalmente uma arma É Chicago É aos Estados Unidos Já É Chicago não A quem cabeceito de nível 2 É, vai-se no next step Agora no final do mês, dia 1, no final, vá no principio do outro, vamos no final, 31, voltamos a 3 Tem que ser, como este tipo de clientes está a lhes amor Isto já está a dar não já? 1 E vocês que saíram da aula, tiveram alguma coisa a ver? Cross training Tens attacks para ump? No cross training? Então, é só assim, é qualquer coisa, é uma vitória Sim, exatamente Bora João, bora, bora Da Rollins, já está E vocês? Depois eu vi lá em baixo, a tua motocicleta, e eu disse, o Romão ainda volta ao escritário Não é? Não é? Não, não Não porque, como eu tenho É, é, é Não, não é normal, é É sempre das, estamos de alguém Eu percebo duas pessoas agora As duas asões E É duas, duas semanas CMT Duas semanas EDT EDT? Vá Minus 5 Entrar as duas as duas asões Eu estava lá ao fundo de alguém, ao Araguz Há bocadinho me parecia Onde? Ao fundo ou para do carro? Não Hum, não me pareceu Houve Houve, mas é assim, houve-se para fora Mas não soube tanto mal para dentro Ou seja, é ao contrário Para fora sabe é Tomal, fecha-te aí dentro e grita Como estás de buço? Isso, 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 isso Tenho 3 Energy Drinks Tenho 6 Force Kits E tenho 29 Bandages Não, e para que vives a ser mais montadas? Tenho 3 Energy Drinks 3? Sim Tomei agora um Tomei agora um Vem, venho Hum Onde é que está aqui? Já enviou o e-mail Bom, agora tenho que atualizar a outra Outro programa Não pegas Oh Hã? Não Pode sair, não faz nada Não 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 Também Não É Não Não Onde Você Já estávamos aqui a jogar e liguei-me. Estás a ouvir-te Só para não estar aqui sozinho Ainda está a trabalhar Estou a chote Estavas a falar para quem? Estava aqui o Romão e a Diana Ou tu não estavas a falar para mim? Está bem Está aqui um 10 Alana Merda à direita à direita Tico lá a direita Tico lá a direita Tico lá a direita Tico lá a direita Pai Já alguém só do céu Ai, ó João Ai, olha o gajo Ai, eu vi o gajo Ai, João Ainda tem tal na 1 Tens noção disso É? Ainda tem tal na 1 Já, eu vi Entra aí, pegas Não há sentido Não, eu só estou a vê-los a jogar, estou a ver o, é, não está aí direto por aqui, é o Araújo, é o Araújo e o Barata, e o Pegas também entrou, agora eu estou a fazer no tal bom. Olá, boa noite. O que será aí? Olá, boa noite. Boa noite, Pegas, boa noite. Graças ao Pegas. Quem está a falar graças? O Dave, o bárbaro. Ele é, o bárbaro. Olha que as pessoas estão a ouvir, vocês estão em altavoz, por isso comportam-se. Oh, não é o Ramãozinho que está aí, é Ana. Olá, boa noite. Até não precisamos nos comportar, as horas nos conhecem. É assim. Certo. Até certo ponto tem razão. E não conhecem o Eduardo Noturno vocês, a nossa sorte. Eu também não conheço o Eduardo Noturno, tu conheces o Eduardo Noturno, isso é estranho. Realmente não conhecesse o Eduardo Noturno. É lá, mas existe, ele existe. Pá que existam. Medo. Eu não sei onde é que o Eduardo Noturno vai, mas também não quero saber. Isso é outro stream, e não é agora. Não é, não é neste, não é neste save. Faltas-te meter a rede, João. Já meti. Ah, para ver. Outra vez. Slash. A mim pode ser. Vou dar-te para que é a vida. Eu também. Eu prefiro a morte. Podemos ir de... Podemos ir de... Este João, pá, deixou-me morrer agora. Que miséria. É o que tu mereces. Depois do que me fizeste. É a morte. É o que você merece. É a morte. Eu salvo. Exatamente. Por isso é que mereces morrer. Eu salto-te na school. E tu deixas-me morrer ali. Como é que é possível? Salta de consideração. Não mereces viver. Ou basta algum tiro, pegas ou não? Eu levei bastante. Tem uma seta enfiada na cabeça, João. Não. 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 Eu não queria perceber se estava a acertar com a NFT4 ou não. Sem culpa. Bah agora é sério. Os primeiros são... Pás para baixo. Omae wa mo shinde. Omae wa mo shindeiru. Santinho. Foda-se, caralho. Onde é que era? Pode ser. Marquei. Tenho que melhorar-me o salto para que... Aquele lado de Razok? Sim. Viste como é que sou muito a respeito agora? Outra vez não me foda-se. Já já, para. Vai, salta. Neste caso apontas logo tudo para baixo. Verde ou azul? Verde ou azul? Verde ou azul? Eu vou para esta... Ou não, vai tu para a casa onde está o azul. Vá. Desce. Amor. Chineiro. O que é que é? Menos. Ah, desculpa. Não está aí o Minho, nem o Zé. Temos companhia ou o quê? Sim. Em Razok, sim. Olha, temos uns gajos ali, uma equipa a cair ali que é é. Naquelas casas mais ao lado. Caralho, só apareceram agora as armas. Ah, não dá para saltar aqui. Foda-se. Qual é que foi este? Ah... Não. Espera-se. E, para. Ah... Ah... E aí? Ah... Estou para 7 nível 2 Está aqui outro shotgun És tu? Não Está aqui uma sequência, alguém quer? Não, eu não Não Estou da KPM e da Sekarel Estão dois gajos Estes gajos que estavam a disparar Era na Na ultima casa do lado lado da estrada Lá mais ao fundo E esta onda aqui agora? E esta casa vermelha? Vim Vim ou foste? Fui Está aqui achou um gajo Foda-se, sério? Foda-se Foda-se aqui Foda-se Acho que é outro gajo Acho que é outro gajo Acho que é outro gajo está a entrar na casa Isso Estou aí, estou aí Merda Não deu para disparar Estou aí Acabou Ainda me matei um Está aí um ato à frente Está aí um ato à frente O que demoras Está aqui Olha onde dá Foda-se Tu nesse caso, João, ou metes a mira mais cedo ou não metes a mira. É. Porque demoraste muito tempo, ele disparou-te um tiro e tu não disparaste nenhum sequer. É. Pegas, tu não podes perder essa fight em tão pouco tempo. Senão é impossível salvar-te. Eu morri e ainda estou a acordar. Ainda foi o primeiro jogo. Estava com um single e ainda não fez. Esperei um tiro e estava à espera do gajo do motor. Tens gajo atrás de ti. Eles não têm municípios? Eu não preciso disso ou não? Eu tinha, eu tinha. Mas pronto, caga. A tua direita é um gajo para salvar-te. E aí? Dois gajos, é que sinto. Eu não tenho nada. Ahhh. Mas... Mas... Querias ir... Third position, não é? Sim, vai. Vamos lá que é para um gajo aquecer. Ainda estou a dormir. Foi um single para ele para o tiro. Fiquei sempre com o que estava a acontecer. Acabado que as minhas reações estão... Não me bestes, quebrado. Pois já está. Não sei se é as minhas reações, se é a minha perceção das minhas reações. Eu jogava ainda pior. Por acaso, não me posso queixar. Matei sempre dois ou três. Em cada jogo que a gente fez. Não foi mal? Sim, não. Dei para subir o meu QDR. Este foi um jogo muito mal. Sim. Helo? Tomás? 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 Não estou a ver com ele. Estranho. Seja com ele. Não é... Militares? Sim. Sentente. Saúde. Saúde. 3x1 sai. 3x1 sai. 3x1 sai. 3x1 sai. Sai. Pegastei o mais cedo. Uhum. Pegastei a sair do viajamento mais cedo. Mas... Sério? Pó efeito. Mas a gel. Tendo em conta que eu quero ir ao satélite eu caio bem. Tá aqui uma equipa para nós. Tá, tá o gajo indo para o satélite. Há um gajo entrar na outra ponta. Há um gajo de sertão mas... Não sei onde é que ele foi. Há um gajo de sertão filha da puta. Tá a salvar o amigo. Há um gajo. Há um gajo. Há um gajo. Atenção. Ele tem armas. Ele tem armas. Não tome. Há um gajo. Como está a espécie? Há um gajo. 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 Eu to aqui no satélite agora. Há um gajo. Para mim. Toque. O rap. Porra podias me ter dito que estava aqui. Eu não sei puta. Eu não senti que ele estava. Ele estava ao pé de mim. Estava todo a surdo. Queres a secar ela? Faço. Não quiseres o rap. Eu tenho a secar ela já uma. Só que eu não tenho poucas munições. Era só isso. Calma. Só que não és. Não sei o que. Tens aí 30 munições. Então. Onde? No puto. Tinha aqui 2 gajos que ainda não dei lute. Oh caralho puto. Parece que tem força de porção. Nem ainda. Ai as tuflas não estei. Tinha aqui 2 gajos a dar lute. Como é? Só tenho que dar lute aqui. Quem é que foi para ver a porta da força? Ia. Olha se puto. Não é sujo. Estes chaves não tem nada. Não é sujo. Não é sujo. Ele é com essa cara. Não sabe. Me vai deixar um antinológico. Há esse não mais no seu antinológico. Não é sujo. 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 É. É. Ah calma, eu ia dar a luta àquela... à cena do satélite, né? Porque eu não tive tempo de dar a luta, eu vim correr para ti. Ah pá, sabe, é que tu tinhas vindo... tu tinhas dado. Pai, não tive tempo. Tens algum... tens algum... Sites, desculpe, não. Só ver como é que isto está aqui. Acabei de apanhar aqui um x2 e um ala, queres x2? Não. Para já, não. Estás muito baixo. Se é preciso. Fas capacete nível 2? Não, nível 1. Ah foda-se, eu tinha uma boina, aparecia um capacete nível 2. Está aqui uma 1. Está aqui uma red dot. Já tenho, já tenho ela. Está aqui uma SKS, não queres para não. Tens munição para isso? SKS, tenho. Diz-me um volume de munição. 90. Se não quiseres... Está no cuidado. Aqui em baixo está a porta que está afastada para uma avasão. Que? Ah, aqui em baixo foi da W, eu te esqueço. Aqui tens um... Pede um quick drop. Aqui em baixo. Aí. Aqui... Sorry. Eu vou atirar o shot, tendo que as munições do shot não precisas. Onde é que está? Está lá em cima. Lá em cima. Ah. Espera aí, cuidado putz. Um não apanhaste ou... Tu não precisas de munição de Tommy, pois não? Não. Deixaste a munição de algum lado ou levaste-a? Hum? Ah, levei-a, desculpe-me. Queria ter deixado isso e me esqueci. Está aqui no armazém. Sim, estou aqui contigo. Quanto é que mataste? Três. Eu matei um. Matei três também. Mataste três? Eu matei um. E o Eduardo acabou com ele. Foi aquele que o... O Eduardo acabou com ele. Eu meti-o no chão e o Eduardo acabou com ele. Mas não parece que estamos aqui mais devagar ou o caralho? É poeta weird, não é? Está fete, irmão? Espera. Esquece uma cena esquisita. Apareceu um deles. Chefe da dupla. Um ao outro lado. Xiaomi. Shotgun. Shogun. Extended mag da air, se precisas. Deixe-te. Munição de campanha vou apanhar. E leve para ti. Toma. Meio dois cinco, cinco, seis. Quarenta e oitenta. És tu ou vou? Eu vou. Está aqui uma a um. Já não preciso. É que sendo. Ah. Onde tu vê as portas todas fechadas. Na casa da nossa frente tu vê as portas todas fechadas. Tipo não há amor que esteja a falhar. É estranho. Ah. Ora está aqui o meu mini. Não a queres? Não a queres? Não, não, não. Eu tenho SKS puto. Eu vou. Com muita munição. Há estando eu tenho Bada Pouca, anda cá. Estou a olhar para a rua. Vamos ter que ir ao outro lado. Sim. Onde é que está? Está aí? Está na outra casa aqui. Ali à frente. Ali à frente. Tem o que eu passei também a nível de lexo. Ali à frente é um. Aí? Aqui, aqui, desculpa, desculpa. Acho que é aqui neste. Desculpa. Toma, pegas. Ok. Isso, thanks. E apanhas-te a mini, Bodo? Tenho outro. Ok. Eu vou deixar aqui. Confia. Com o PC. Precisa de desculpas para isto. Mas pronto. Vá. Vamos lá? Uhum. Deixei-te a ponta aqui. Espera aí que eu estou indo um bocado longe. Vocês têm que se mexer com o mapa. Está do outro lado da ponte. Uhum. Isto está a mudar? Está. Está. O centro do círculo é Jorge Paul. Para terem uma ideia. Olha. Outra mini a ponte. É. Mas eu não vou apanhar porque senão eu fico sem alta. O círculo já começou a mexer, malta. Sim, sim. Sim, sim. Em princípio não é muito grave se a gente... Eu sei. Só estou a alertar. Está aqui um backup. Puto. Ah, estás aqui de loot que eu vou ali ao billboard. O que? Ou queres ir ao billboard. É igual. Ah, não, não. Ah, só tenho uma drink. Eu não tenho drinks Eu não tenho drinks Eu nem drinks tenho Só tenho 2 falsedades Eu não tenho drinks Eu tenho 2 falsedades Eu não tenho ninguém Eu ponho aqui um painkiller Um painkiller Capacito nível 2 Outro capacito nível 2 Deixa esse nível 2 aqui em cima Já está Um painkiller Sério? Não há aqui nada? Sim, deve ter ouvido Pessoal no billboard Por acaso Houve gente aqui Mas não vieram aqui não sei porquê Sim, também houve gatos que não vieram aqui O billboard não está à luta Está é uma merda Esse é um X-handed mag Não interessa Os dois deles dois Preciso M16 Showdown Está aqui outra mina Ah, eu verá se quiser ser a meu carro Outro deles deste pouco Nada de jeito Ah, furaram os pneus ao buggy Havia outros lá para fundo Para atrás de ti, para trás de ti, Eduardo É especial Há aqui outro, mas não está com os pneus furados A sério? Sim, e está ali um 1 e 1 easy Espera aí, estou a ir lá Só a ver se há aqui alguma coisa Ai que se me deu de medo Não interessa Está ali o 1 easy ao fundo Eu não consigo perceber se aquilo são os pneus furados ou não Mas está meio do lado, por isso que parece-me que está meio danificado Sim Descorda Pá Pega num Com os pneus furados Mesmo assim Anda mais rápido que vocês, caras Esse também está com os pneus furados X da puta, meu Corre Pegas Tens cenas para decorar? O que é que tens para decorar? Tenho um first step E um pain killer E um andrinho E vendedores, não tens? Não Tens 5 pedras Acho que o buggy era mais rápido, ó Pegas Não, não, o buggy sem rodas não anda Tem duas rodas não anda Não Eu estou na área de 10 km hora, pô Estás a correr ou estás a andar? Eu estou com certeza É, venho para aqui para a estrada A ver se venho na maneira Nem sei o que é mais rápido Está aqui Vou dar um first step Sim, também estou a dar Vocês me viram buscar? Sim Filhos da puta, não é? É assim? É a estratégia de jogo É mais difícil conduzir em third person do que em first person Assim Sim Não, não, não tenho tanta noção de De se eu estou aqui ou não De se eu estou aqui ou não Estou da vantagem Estás? Podes Essa merda é bom que antes O que eu tenho que procurar? O que eu tenho que procurar? O que eu tenho que procurar? First aid E tenho bandas E tenho um painkiller que tenho que cuidar Algueres no tempo Eu já dei o painkiller Mas estou com madrinho e com 5 caras Marquei um pouco Em direcção às ruínas Opa, por mim só achei que não íamos para o último Primeiro vamos para o circo, o primeiro, sinceramente Sim Tudo nisso? Está tudo Está tudo? Está? Aqui não aparece Oh Miji Eu não sei como é que vocês Vêem se está turvo ou não Dá... Normalmente dá rafters pelo escape Isto está a first aid Mais um bocado e chegas ao círculo Vai, tem bandas Vai, tem bandas Vai, tem bandas Ui Ui Isso agora é puro Boa, boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa Toda essa zona já está a andar Sim Cuidado que isto é gato Que tens aqueles buracões gigantes aí Queres parar aqui, nestas casas? Ah, para lá Boa Condição Quero Aqui munição 5V 2 Tenho minimamente, tenho 129 Eu tenho 200 Portanto apanha tu Apanha aí, porque já me dois A ver se É um forçador. Precisa da X100 ou já tens? Já tenho. Tá aqui um flash shader, se quiseres. Já tenho. Ah, para AR não posso ir para chegar? AR, AR. AR, não posso ir para chegar. AR, não posso ir para chegar. Ah, se calhar vou buscar aquela mesmo. Tu não precisas de Red Dot, não é? Hum, não. Tenho a vez deste, tu usas. Não há para já mexer outra vez. E o carro? O centro daquilo não é em lado nenhum. Apanha um bocado ruínas, apanha um bocado rasaco e apanha um bocado um shooting range, por isso. Não andes logo que o carro pegas. Estou a daí contigo ou não? Não, não. Espera. Puta, eu acho que pareceu, pareceu, não sei se foi uma folha, uma merda que eu quero lá em cima a ENE a correr. Parece-me ouvir um carro. Não, vou ver. Para, Eduardo. Marquei um ponto, vá. Queres ir para as casas? Eu acho que temos de passar a ponta, não temos? Temos, mas por mim ires por aí. Vais por ali por cima, e depois vamos por ali e... Queres ir passar nesta ponta? Assim, à esquerda? Uhum. E agora? Podiam estar a disparar ali das casas, mano. O que é que queres? Sim. O que é que eu estava a prever? Estávamos a passar demasiado perto de casas. Não há 40 gajos vivos? Não há 40 gajos vivos. Sim. Por que não estamos no meu lado a dizer? Por que não estamos no meu lado a dizer? Vai, vira à direita. Vai, vai, vai! Não estás a ir! Não estás a ir! Vai! Olha o olho do lado. Não Dorta. Aquilo ponto deve estar à tua espera. Nesta duvide. Um carro à sua frente. Um carro à sua frente! Um carro a um? Para se estava ai a descer esse monte. Fá que pegas! Fá que pegas! O Eduardo não pode nos ir, já ontem fez merda. Como é que eu fiz merda agora? Fês contra a árvore? Então? Não existes. Hein? Calma, pegas. Não, foda-se procurou. Vai. Os testes tem que ir para dentro. Foda-se, lá direito, lá direito. WTF? Tá ali deitado. Ah, mano. Estes gajos... Foda-se. Aí sim. Peraí do carro. Não sei, não vi as coisas ter vindo para a vida depois. Quem querias ir para onde? E logo lá direto. Direto para lá. Alá é Deus. Hein? Quem disse isso? Quem disse... Quem disse... Não O que é isso? O que é que é que é que é que é que é? Estou a jogar. Estamos a jogar para bugir. Ainda estou a jogar para bugir. Para bugir. Morremos à conta do Eduardo. Para variar. Primeiro, tu me deste a tudo contra. Não, morremos à conta do Eduardo. A time. Isto é uma team. O problema é que tu pensas nisto como um jogo individual. Estamos numa team. É squad, Eduardo. Morremos. Está bem. Escolham lá para onde é que vai. Não, mas espera aí. Morreram quando? Já depois que tu pegaste terem entrado? Sim, sim. Acho que assim não estava a assistir. Ah. Vamos para aqui outra vez? Pode ser. Três a zoom. Aqui uma team também. Pode ser. Oh. Estou-vos a ouvir. Três a zoom. Três a zoom. Acabou-te na vida. Foi isso. Foi isso. Eu mesmo a ver a tua stream. Só que está com delay. É. O que era a quinta? O que é a quinta? Está-te aviso aqui. Que era essa espécie. Estava a outra. Estreviso a adultos. O que é? Tu tens com essa casa. Eu disse. Não, eu estou a ver. Estou a disparar. Estou a disparar. Estou a disparar. Estou a disparar. Este é um pouco na vida. Que interessante. Estava a te esperar para um gajo. Mas ainda há caído paraquedas. E acertei? E acertei, já. Isso era o game mesmo? Estupido, esconder ainda a Onalulu. Esconde a partir de casa. Estás falando aqui em David? Estou, estou a pensar em voz alta. Estava bem só o que é que eu tinha para fazer. Tenho que enviar ali um follow-up para a Onalulu. Onalulu, dê-me-tê-me. Tem um carré aqui. Está um gajo na casa da minha 200... O meu 200iW. 200iW. Fuck. SW. Telhados no W. 285. De onde eu estou. Não consigo fazer, cara. Bom. Sócios. Ele é quando chegar à casa... Não sei. A Maria ainda está... Eidora, está um gajo na tua casa. Na rua. Sabe, não tem que ser assinado. Cuidado, Lucas. Não está nada. Ele não está ninguém ao perto da minha casa. Está chegando ali um gajo de carro. No cu? É para os... Oh... 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 Matei o gajo. Matei. Quero pôr um gajo apenas. E eles vão-te com uma panela na cabeça. Não levei. Não me atestou em nada. Não, não. Eu estava a ver agora. E o gajo do carro. Do taco. O gajo entrou aqui. E vocês já deram loot na casa onde eu estou? Nesta casa fui eu. Ah, ok. Me parecia. Há um gajo na casa vermelha. Tem um gajo aqui perto. É nesta casa vermelha à frente. Tem um gajo do carro. As munições só têm dor. Estão lá? Ah não. Estão aqui. Tenho 30. Pois é. Eu preciso de algumas. Tem um gajo na casa vermelha... SW. Merda. Foda-me. Foda-me. Ah, Ana. Está a morrer. Foda-se. Está a morrer. Está a morrer. Está a morrer. Está a morrer. Só tinha um... O gajo deu-me um ED logo, mano. Fogo. Só tinha... Uma pistola. Foda-me. 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 Morrer em todos os três. Morremos. Só vi agora. É normal. Eduard, dá-me. Reze, dá-me. Foda-me. Ôôô. Eduard não sabe rezar. Ah, mas estava a dizer há bocado antes de ter-me dado a admit, não sei se mando vir o jogo para ficar já com o jogo e o jogo sai 27. E não tens hipóteses de ir à Vortan? 27 é que dia? Tenho, mas sabes que a Vortan tipo... É uma merda. Normalmente puxa os preços, não é? Não, mas não é um problema de puxar os preços. A Vortan simplesmente é uma cena. A Vortan normalmente não tem as chanas no dia. Ah, João. Qual deck tens? É um Razer? Ahn... Black Widdle. Diz que é o quê? Black Widdle. É o que muda de cor. Porquê? Outra vez, diz-me esta outra vez. Ah, então não tinhas cobrado aqui onde estamos aquele de... Aquele de mecânico. Mas porquê é que perguntaste-te? Estão estragadas para ficar presas. Ah, senhores. Quem é que te manda bater as minhetas aí ou estar a dizer comer sandras de tenas em cima? O que é que eu te faça, pô? Teu mestre tem que viver a vida, não é? Que tipo a vida? Militar Power. Militar Power. Militar Power. Mal de é, sai. Agora estou a fazer spam do F. Eita. Bu. Sócios! Vou-me por andar! Vai lá! Eita caminho aí? E eu depois de quiser ainda me ligue aqui. Ah, liga-te, ajunta-te! Oh Lucas, estás assim muito bons ou não? Não. Não veis ninguém? O que é isso? Não vejo ninguém aqui, nem... Nem powerblend, não? Isso é estranho... Está um bocado de cair, e só passar um bocado é que veio um... É normal Por que é, pigas? Eu vou descer a peça de andar Não está ninguém, porque o que é que vai dar com o cair? Pega uma ganada azita fica logo... Ai que pigas Pô, tenho uma panela a andar cá Mas o que é, queres lutar? Uhum Isto não é o teu connosco Ah, aqui é que dá para ver os uniformes Ah, aqui é que dá para ver os uniformes Estão a ver Estão a ver que não ganhou uma arma de cínio? Fá, não ganhou essa! Fá, não ganhou este! Fá, não ganhou este! Fá, não ganhou este! Fá, não ganhou este! Quatro. Vai aqui um campeonato de nível 3. Aonde? Já a caixa puto. Está ali, na frente. Mais na frente. Está ali no nível 2 ou ao fundo. Lado esquerdo ao fundo. E aí é um chest. Chest não. Chest nem eu tenho. Caçadeira aqui. Por que já está a dar trupe? Se calhar aproveitamos e ainda vamos ao powerpoint, não? Sim. E hoje-nos às casinhas. Está aqui uma KPM. Alguém quer? Já não. Já estou com o powerpoint, pessoal. Estou só a vir aqui mais para a esquerda para ver se encontro o saco. Está aqui. Está? Fixo. Olha já a propriedade de terra também. Está bom tradicionado por lá. Estava num lugar para perceber. Estava num lugar onde nós estávamos. Vamos! Vai tu João. Está aberto? Está sempre aberto. Ok. Estava a dar sua sobrança feia e os gays fugiram para trás. Cuidado. O gays está a tentar vir para nós. Um deles. E onde? Está aqui nas áreas pescadas. Eu estou à frente, Eduardo. Estou à frente e em baixo. Está aqui o mesmo 16. Estás ao pé de mim? Porra, men. Saltei sem querer. Está aqui ao pé. Estás ao pé de mim. Estás ao pé de mim. Estás ao pé de mim. Tem aqui outro. A esquerda. Olha para a tua esquerda. Estás ao pé de mim. Mataste o gays? Não, não estou. E o gays atrás de nós? Não sei, men. Também não percebi. Estás ao pé de mim, João. Estás ao pé de mim. Está um a te esperar, mas não tem de onde. Estás ao pé de mim. Estás ao pé de mim. Estás ao pé de mim. Está ali o gays atrás. Está ali o gays atrás. Está a entrar por trás, pegas. Atrás, atrás pegas. Cala, estás à teu foto com um gays. Calma! Não tenho nada para fazer aqui. Estás ao pé. Estás ao pé de mim. Eu pensava que era na minha frente e afinal é do lado esquerdo. Eu não tenho percepção de onde eu estou. Foi uma árvore. Eu vi o gajo arruxar para nós. Só que eu estou com um que não consegui fazer nada. Estou a disparar para o gajo, mas por meio que eu acerto. Já venho. Podem impor o rédito. Eu vou pôr afer. Eu vou pôr a ferramenta. Eu vou pôr a ferramenta. Não sei se está com um brilho de pan, mas é desagradável. Eu vou pôr a ferramenta e eu vou pôr a ferramenta. Eu vou pôr a ferramenta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Desculpe que as espanhadas ia para o xinqui. Hum. Que garçada. Acho que vamos ir para o xinqui. Vamos ir para o xinqui. E depois podemos ir para o xinqui. Hum. Mas é o xpps que já estou fora disto. Tão. Já não estou a ver tudo isto. Vamos lá. 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 Não. Não. Já caiu aqui. Vamos lá. O meu gajo não morre. Está aí à esquerda. Mata. Está outro gajo, está outro gajo, está outro gajo, cadá-lo? WTF puto, o meu gajo não morre? Não sei. Eita o Eduardo. O Eduardo está à espera que tu morras. Claramente eu fui para o baita longe por acaso. Por acaso. É certo assim. Equipa, Eduardo, não o metes. Mas nós é que estamos mal, caraca. Nós estamos mal posicionados, porque é que estamos muito próximos um do outro. É. Merda assim não funciona. Será que não sais fazer só fangue-la ai? Porque isto é muito bom. Estás a ver? Estás a ver o que eu pernico aí fora? Ai meu Deus, que escândalo. É mesmo só criar pano isto. Cuidado ai que eu dei a porta a seguir. Ai cuidado. Estás a ver. Olha o puto que está de costa. Oh mais. Bem ao menos ele foi pressar respeito aos nossos cadáveres. Estás a ver. Está aí por baixo puto. Está aí por baixo puto. Apareceu um. Está em cima, está em cima. Está em cima, está em cima. Estás a ver. Foda-se até o enfiaste dentro da parede. Eduardo com 5 players. Muito bem. Agora presta homenagem aos nossos cadáveres. Não tens um first aid puto. Dei-o a bocado. Senão já estava morto agora. Eu vejo um cenário. Não. Nem esquilo senão tinha-te morto. Eiii. É, por lá. Vai vir cá, vai vir cá. Did you know? Vou chegar ao meu avião. Foda-se. Viste ali um redote? Ah já estamos atrás. O que é isso? Espera aí o pessoal. Está lá em uma metróbola. Isso era eu. Viste? Um pouco na letra de casa nenhuma. Eu acho que a bocado que estavas a ouvir não estavam no telhado. Ah não sei. Parece-me que sim. Did you know, Eduardo? Não sei. Que... Se não te mexeste fico a espalhar. Uhum. Isso sabia. Esse foi o que eu maté. Oh, já tem razão. Um te recesso. Um te acesso pra cima. Um... Um oi. Um te acesso. Um te acesso. É um te acesso. É isto que és aqui, não é isto que é ? Não. Olha em baixo sim. Xiii. Xiii. 5 players. Xiii. Skills. Vamos ver. Até sim caiu. O gajo caiu em Algorz. Também. O gajo caiu em Algorz. Eu ouvi o gajo aqui. O Eduardo agora depois disto vai morrer com uma panela no focinho. Porque é para ser fixo. Não sei se soube como estou a mexer, se é o gajo. Agora és tu. Mas é ao bocado havia a cair álbuxos por aí. Um gajo. Ai meu deus. Escava. Deixe tu que os gajos estavam dentro do ginásio daquele lado. Se eu estivesse ali naquela janela já me pediu-te a mim. Uhum. Teste lutou a gajo, não este. Mas não deste ali o gajo no ginásio. Eu deste porque ele já estava no banho. Queres mover o vó ou fica dano? Não. Fica dano, fica dano. O que é isso? 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 Mas funciona. Acredito. Não pode ser que ele salta. Não sei o que é que salta ali. Cuidado de que as coisas já se curam. Cadê? O que é isso? Qual é isso? Sabe o que é isso? Eu vi, aparecia um gajo a que ir o que é? Eu vi, aparecia um gajo a que ir. Não, ele é lá que ir. Fez a cena como se estivesse ido lá para baixo. Estava a ver? O if está mal feito aí, em uma condição que alguém... Não, não. Dá o if. Isto é grado, não existe. É grado, não existe. Já não sabias? Não. É, já me aconteceu mais que uma vez de cair aí. E o que aconteceu foi fazer-te uma animação de caíres. Não estávamos ainda aqui. Olha, um crossover. E munição? Não houve munição sem se dizer? Não. Então, já terá outra isso, por que caso? Não erram por um lance ou não? Ah, isto é uma... M16 não tem munição. Caga para isto. Vou botar aqui o gajo. Correu bem, não correu. Tomei-me 4. Tomei-me 4. Como é que tu disseste que estava um gajo? Era isso aí, parecia um gajo, afinal era só... Só cena, só armas em cima do banco. Pô, até o gajo é enfiado na banheira ou assim, ó caralho. Caralho, a sério, pô, tu é munição para cacete. Depois desta merda toda, agora me vão fazer com a merda. É o mais provável, não é? Só tenho rede de outros. Em cima da escrivaninha, mas... Duzentas e oito mil codos. Mas esta merda ainda não copiou tudo? Não. Está a fazer cerca de vinte e cinco mil em trinta minutos. Em trinta e cinco minutos, pai. Diz quantas? Duzentas e oito mil? Duzentas e oito mil. Duzentas e oito mil. Ao universo de todos que estamos a trabalhar. Aqui não se brinca com o meu avião. Até parece peixe. Um panela. Como é? Uhum Vamos ver esta uma vez sim Ele viu um bug em cima à esquerda? Não Não atarde não? Não atarde não Olha 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 uma frente Ai meu tio Jesus Christ E era nada? Eles vão estar aí Eles vão estar aí Ele foi dar a volta de certeza Mandei Cheguei mal Bom Eduardo Não Tinhas jogado bem Tinhas conseguido matar o Gash Tinhas conseguido matar o Gash Quase de certeza Que é aquela cena do ires não ires E o Gash também vai não vai Não não eu demorei muito Aí mudavas para a FP se calhar Não 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 É só mudavas para a FP e ganhavas isso Malta eu vou sair um bocadito Se calhar volto mais logo Até já Tchau 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 Tchau